E aí, beleza? Estou passando aqui para te falar sobre dois conceitos que você deve ter em mente durante a sua prática médica. São dois conceitos simples que devem lhe acompanhar durante toda a sua prática médica. Meu nome é Daniel Coriolano, eu sou médico de família, CEO da Núcleo MD, conteudista aqui do Profissão Médica, você já deve me conhecer. E os dois conceitos são ambigüidade e incerteza. Esses conceitos lhe acompanham sem dúvida, seja você médico recém-formado, estudante de medicina, seja você um médico com muitos anos de experiência, porque é algo comum das pessoas. As pessoas não chegam até você com problemas bem diferenciados, as pessoas não chegam a você. Depois de ler um livro, estabelece uma história natural durante a anamnese, você não encontra bem descrito ali no seu paciente, aquela história natural que você estudou, que você é expert, que você aprendeu durante a graduação. As pessoas podem chegar até você com problemas indiferenciados. E isso tudo é sobretudo visível na atenção primária à saúde. As pessoas chegam com queixas inespecíficas, elas chegam com duas, três, quatro queixas que não remetem você a ter um diagnóstico muito preciso e, consequentemente, você não consegue estabelecer uma conduta médica adequada nesse primeiro momento. É isso que eu chamo de ambigüidade e da incerteza por parte da pessoa que lhe procura, que não está bem estabelecido ali ainda uma linha que está na sua mente, que faz sentido a ter um diagnóstico e, consequentemente, você não consegue estabelecer uma conduta muito precisa porque você ainda não entendeu qual a verdadeira demanda do seu paciente. Mas, na atenção primária à saúde, você tem algo chamado demora permitida. À medida que o tempo vai passando, também levando em conta a longitudinalidade, você vai avaliando o seu paciente, vai considerando que o paciente é expert nele mesmo. Então, portanto, tudo o que ele fala não é obrigatoriamente necessário ele citar com uma linha do tempo adequada. Ao atendê-lo durante um certo período de tempo longitudinal e, considerando essa demora permitida, você acaba estabelecendo uma conduta adequada por você entender melhor o paciente, levar em conta os sinais, os sintomas, mas levar em conta também o contexto familiar, o contexto comunitário. Isso é o que eu chamo de ambiguidade e de incerteza durante a sua prática médica. Então, não traz isso como algo negativo. Ter ambiguidade, ter incerteza durante a sua prática médica é algo que não diz nada sobre sua habilidade técnica. A sua habilidade técnica, ela pode estar bem estabelecida, pode ser excelente, mas mesmo assim você vai ter ambiguidade, incerteza e, olha só, durante toda a sua vida e, sobretudo, se você trabalha no campo da atenção primária à saúde. Então, a frase que resume esse conteúdo de hoje é essa. A ambiguidade e a incerteza são dois sentimentos que vão te acompanhar durante toda a sua vida como médico. Beleza? Se você quer ampliar mais o entendimento sobre esse tema, eu vou gravar um webinário, uma aula online sobre registro clínico e organização de consulta que também vai envolver isso, um pouco disso que eu falei sobre essa ambiguidade e a incerteza. Se você está acompanhando esse vídeo aqui nas redes sociais, clica no link que está junto a esse vídeo, você vai verificar qual o dia e a hora da transmissão dessa aula online e vai poder acessar um dia e horário específico. Clica no link que está junto a esse vídeo e a gente se encontra lá na aula ao vivo. Aqui é Daniel Quareolano, um forte abraço e até lá!